Estamos aqui nessa noite, no estúdio do Prateado. Hoje tivemos a presença ilustre, o grande ídolo nosso da MPB, da música popular brasileira, Jorge do Silo, que veio a brilhantar no CD, o CD clareou em 2015, da faixa... Povo de Luanda. ...composição. Música do Claudemir, do Mário Cleide, do Marquinho Índio, Tiraram a Mó Onda. Um G-Chá bem bacana, a gente está muito feliz nessa noite, de poder dividir esse momento do nosso CD com esse cara que é ícone pra gente. Obrigado, Marcinho. Gravando aqui com clareou, com G-Chá, ritmo que eu adoro. Música maravilhosa. Me lembrou Alapê, me lembrou Altair Veloso e o melhor que há na música brasileira. Enfim, música não tem fronteira, quando a música é boa, não tem jeito. É samba, é G-Chá, é rock, é pop. Clareou na veia. Muito bom. Estamos juntos. Salve o povo de Luanda! Salve o manto de Oxalá! Jorge Vincido! Toma fé! Salve o povo do Batuque! Salve o canto de Oya! Salve o povo de Luanda! Salve o manto de Oxalá! Oxalá! Salve a luz da estrelaria! Salve a luz da estrelaria! E a grandeza do meu chão! Salve a nossa liberdade! Tem poder da criação... Tem tão bom dinheiro, vai deixar suor na roça! Tem tão bom dinheiro, vai deixar suor na roça! A-Y-A-Y-A-E-BAN-A A-Y-A-Y-A-Y-Z-E-BAN-A B-Bai-Bai-Bai-Bai-Bai-Bai-Bai-Bai-Bai-Bai Tales A-Y-A-Y-A-Y-BAN-A A-Y-A-Y-A-Y-I-BAN- TWO PAN-GUIM A-Y-A-Y-A-Y-BAN-T BENEN A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-BAN-BAM-A hyvä-B ps... A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-BAN-B very crise O que é a ideia aí? Tá tão legal daqui, velho. É esse, né? É esse aí. Então vem ouvir. E tivemos também a participação do grande padrinho do samba. Príncipe do pagode. Príncipe, que a gente gosta, que desde a década de 80 fazendo sucesso até hoje, a gente é fã. Eu queria só agradecer a participação do Reinaldo. Vamos bater a palma pro Reinaldo, gente? Valeu, Reinaldo. Obrigado, Reis. Obrigado, Reis. Na faixa, vou vencer a música do Braga, uma música que fala de Ogum, uma música que fala de você, de autoestima. Dizendo que você tem que lutar pra poder vencer. Tudo nosso. Clareou 2015. Obrigado, Reis. Salve o manto do Oceana. Salve a luz da estreladinha que me faz iluminado. A gente curte muito, a gente toca muito o lance da tua onda. De geixar, é o tipo de geixar que a gente põe. É sinal de solteiro da criação. Oh, tem tampo de medo aí, vai deixar suor na roça. Tem tampo de medo aí, vai deixar suor na roça. Valeu, Jorge. Obrigado. Oi, Jorge. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Salve, um pouco de nós. A CIDADE NO BRASIL